Olá, bem-vindos ao Cláudio em Casa! Receita de hoje, linguado com purê de couve-flor e azeite de ervas. Eu começo colocando duas couve-flores cortadas em florzinhas, meia xícara de água, meia xícara de leite, uma folha de louro e uma pitada de sal. Coloco tudo para cozinhar por 15 minutos. Enquanto minha couve-flor cozinha, eu vou preparar o meu peixe. Vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de azeite com uma colher de sopa de manteiga sem sal. Vou pegar o meu linguado e temperar com sal e pimenta do reino a gosto. Pegar o linguado e colocar para dourar na frigideira, primeiro o lado contrário da pele, que é o lado mais bonito, depois de 15 minutos, a minha couve-flor vai estar macia. Vou colocar ela no copo de liquidificador. Se for muita, bater em duas vezes, não tem pressa, com um pouco do caldo de cozimento para ajudar a bater. Sem colocar demais, é melhor colocando aos poucos se precisar, para não ficar muito líquido, é de que é um purê, não um molho. E colocar o nosso purê numa tigela. Eu vou preparar agora o meu azeite de ervas. Eu peguei aqui, ó, hortelã, manjericão, sálvia. Dou uma primeira picada, pego umas folhinhas de tomilho, ó, só os grãozinhos. Nada de pôr o galho, hein? E também só umas folhinhas de alequim. Picar bem. Vai dar mais ou menos meia xícara de ervas picadas. E colocar uma xícara de azeite extra virgem, de boa qualidade. E colocar só uma pitadinha de sal. Esse azeite de ervas é delicioso, não só com peixe, mas com carne, legumes. Eu sempre. Agora é só montar o nosso purê de couve-flor, ó. Uns tomatinhos cerejas para enfeitar. E a gente finaliza com o nosso azeite de ervas. Prato delicioso e super saudável. Nosso linguado com purê de couve-flor e azeite de ervas, já está pronto. Diretamente do clara em casa, para a sua casa. Bom apetite!